Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. O dia 28 de julho, celebramos a santidade de Santo Inocencio I. Era italiano, nasceu em Albano, uma província romana de Lázio. Ele foi eleito Papa no ano 401 e governou a igreja por 16 anos, num período dos mais difíceis para o cristianismo. A sua primeira atividade pastoral foi uma intervenção direta no Oriente, exortando a população de Constantinopla a seguir as orientações de seu bispo, São João Crisóstomo, e assim viver em paz. Um dos seus maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma, cometido pelos bárbaros godos, liderados por Alarico. Roma estava cercada por eles desde o ano 408 e só não tinha sido invadida graças às intervenções do Papa junto a Alarico. O Papa tentava, há muito tempo, convencê-lo a negociar e conceder alguns poderes especiais a Alarico, para evitar que ele saqueasse a cidade e matasse a população. Não conseguiu e o saque teve início. Por um três dias de roubo, devastação e destruição, os bárbaros respeitaram apenas as igrejas, por causa dos anos de contato e mediação com o Papa Inocêncio I. Mesmo assim, a invasão foi tão terrível que seria comentada e lamentada depois por Santo Agostinho e São Jerônimo. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades, conseguiu manter a disciplina e tomou decisões litúrgicas que perduram até hoje. Elas se encontram na inúmeras correspondências deixadas pelo Papa Inocêncio I. Aliás, com essas cartas se formou o primeiro núcleo das coleções canônicas e fez parte do Magistério Ordinário dos Pontífices, alvo de estudos ainda nos nossos dias. Também foi ele que estabeleceu a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Além disso, estratificou em forma e conteúdo a doutrina dos sacramentos da penitência, da unção dos enfermos, do batismo e do casamento. Durante o seu pontificado, difundia-se a heresia pelagiana, condenada no ano 416 pelos concílios regionais de Mélevi e de Cartago, convocados por iniciativa de Santo Agostinho e com a aprovação do Papa Inocêncio I, que formalmente sentenciou Pelágio e seu discípulo Celéstio. O Papa Inocêncio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, na Via Portoense, em Roma. Um Papa que sofreu muito, porque você, imagine, vê a sua cidade, a cidade de Roma, todo o seu povo ser saqueado, assassinado e tantas coisas que você deve imaginar, né? Um povo bárbaro, que ele, durante um tempo, um tempo bom, conseguiu negociar e deter a invasão, o saco, que só poupou as igrejas. Então, deve ter sido um sofrimento muito grande, mas mesmo assim, o sofrimento deu unção, sabedoria, discernimento a Santo Inocêncio. E ele pôde fazer crescer a igreja na doutrina, no conhecimento, na formação sobre os sacramentos. O que nós fazemos com os nossos sofrimentos, hein? Se a vida te dá limões, faça uma boa limonada. Será que a gente consegue? A gente tem esse equilíbrio, essa fé, essa diplomacia conosco mesmo? Que sejam sofrimentos externos ou sofrimentos internos, que são os mais difíceis de administrar. Se coloque diante de Deus e peça. Senhor, dai-me um santo equilíbrio, dai-me um temor, prudência, discernimento e sabedoria para conduzir a minha vida, o melhor para mim e para os meus irmãos. Santo Inocêncio, rogai por nós.